As manchas na nossa pele, e não só as manchas, a rugosidade, rugas profundas, linhas de expressão, elas aparecem principalmente por efeito do sol. O sol é o principal inimigo da nossa pele. Então, além de nós utilizarmos aqueles protetores solares que duram 12 horas, que você aplica pela manhã, que eles protegem a sua pele até a noite, além disso, nós precisamos utilizar também bons produtos com vitamina C. Porque a vitamina C é uma das únicas substâncias do mundo que consegue, ao mesmo tempo, estimular a produção de colágeno, clarear as manchas escuras que você já tem, prevenir o aparecimento de manchas novas, iluminar a pele, combater efeitos nocivos da poluição, efeitos nocivos dos radicais livres e até proteger a nossa pele contra as maléficas luz azul e luz visível também. Eu estou aqui com dois produtos da Adatina, que são extremamente eficientes, que é o Puri C20-IAL, que inclusive é um lançamento, ele já vem com ácido hialurônico preenchedor, versão mousse, e o C20-IAL, que também vem com ácido hialurônico preenchedor, mas que vem também com difendióxido antioxidante, que potencializa o efeito da vitamina C. Sabe qual que é a diferença entre os dois? Deixa eu falar primeiro sobre o Puri C20-IAL. O Puri C20-IAL, ele é um produto sem água na sua composição. Ele não tem água. Por que ele não tem água na composição dele? Ele não vai ter água. Porque eu não posso colocar vitamina C pura, ele tem vitamina C pura, não posso colocar a vitamina C pura na presença de água. A vitamina C pura, quando colocada na presença de água, se oxida rapidamente e o produto vai se oxidando, 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 e vai perdendo a eficácia dele. Então, eu tenho aqui um produto à base de 20% de vitamina C pura e ácido ascórbico, que não se oxida. Olha, tá vendo como ele é clarinho? Tem até um pouquinho aqui. Ele não tem água. Ele é uma mousse, não é creme, não é loção. Quando ele sai da embalagem, olha, ele sai com uma textura completamente diferente de tudo que você já viu. A gente fala cream to powder, que é um pó mesmo. É um pó, só que é um pozinho na forma de creme, ó. Muito aveludado, super sequinho, e que ainda tem a vantagem de uma liberação prolongada, né? Tudo isso, as mousses, as vitaminas C em mousses da Adatina consegue proporcionar. E aqui do outro lado, pra quem gosta, a versão Serum. Só que a versão Serum tem água. E como tem água, a Adatina não utiliza a vitamina C pura. A Adatina utiliza a vitamina C estabilizada. É isso mesmo. Por que vitamina C estabilizada? Porque ela estando estabilizada, ela vai durar muito mais tempo. Ela não vai ter aquele cheiro ruim de vitamina C oxidada. Sabe cheiro de laranja podre? E ela não vai arder na pele também. Então quem tem pele sensível, quem tem rosácea, quem fez peeling e que é uma vitamina C que não arda na pele, o C20 Serum. Que já vem com ácido aerônico preenchedor também, tá? Eu vou mostrar pra vocês o C20 Serum da Adatina. Você vai ver que ele possui uma coloração amarelada, que não significa oxidação da vitamina C não, tá? Porque a vitamina C aqui é estabilizada. Esta cor amarelada é do Diffendiox, que é o antioxidante das olivas italianas. Olha ele aqui. Tá vendo? Olha que bonitinho. Vou colocar aqui uma gota nas costas da minha mão. Aí, ó. Pronto. E agora eu vou lá, eu espalho. Ele é super rentável, né? É assim que fala rentável. Sabe por quê? Porque com cinco gotinhas eu cubro o rosto todo. Então, essa embalagem aqui, se eu usar só à noite, ela vai durar por seis meses. Se eu usar à noite e pela manhã também, vai durar três meses. E ambos os produtos, tanto por IC20 e AL, que é a mousse de vitamina C pura, quanto o C20 Serum, que é o Serum, de vitamina C estabilizada, ambos os produtos você pode usar à noite, né? Então, vai deitar, higieniza a pele, aplica. Durante a noite ele clareia, estimula a produção de colágeno, diminui, reduz, neutraliza radicais livres. E durante o dia também. Quando você acorda, lava o rosto, toma banho, né? Aplica um dos produtos, passa o protetor solar por cima, aguarda ali uns minutinhos, né? Para dar aquela secadinha, principalmente o Serum. A mousse não precisa nem aguardar, porque ela não tem água. Então, você aguarda alguns minutos, aplica o seu protetor solar por cima, tem que ter 12 horas esse protetor. Sabe por que que com o protetor solar você não pode brincar? Sabe por que que tem que ter 12 horas? Porque depois de uma hora e meia ele perde o efeito. E você consegue se imaginar ficar reaplicando o protetor a cada hora e meia? Você não vai fazer isso, você sabe que você não faz. Então, já usa logo de uma vez um protetor que dura 12 horas. E aí, então, você vai trabalhar, vai cuidar da vida, vai fazer as suas coisas, as coisas que você gosta, né? As coisas que você... os seus compromissos diários, levar a criança na escola, se você trabalha em escritório, trabalha em agência, trabalha no banco, se você é médica ou médico, você está protegido com a vitamina C da Adatina, que faz os melhores produtos com vitamina C, e também com os protetores solares que duram 12 horas. Pessoal, eu venho aqui, eu explico para vocês tecnicamente sobre os produtos, porque eu sei que tem um monte de gente que gosta de saber realmente o que está aplicando na pele, gosta de ver eficácia de produtos, inclusive lembrando que a Adatina, ela mostra em muitos produtos dela as fotos de antes e depois, para provar para você que o produto funcionou nas voluntárias que passaram pelo teste. Então, eu sei que tem muita gente que gosta, que é apaixonado por cosméticos, e segue o Maurício Pupo aqui no canal, que sou eu, né? Sou farmacêutico, trabalho dentro do laboratório, criando essas maravilhas aqui. Por isso, quero convidar você a sempre se inscrever no meu canal, clicar no sininho, eu gravando vídeo novo, você recebe um comunicado, já fica sabendo logo, e olha, os produtos Adatina, eles estão disponíveis nas lojas online, na internet, eles estão disponíveis também em farmácias, drogarias, farmácias de manipulação, e se você não está encontrando aí os produtos Adatina, sabe aquela farmácia de manipulação onde você faz suas fórmulas, nas drogarias? Chama o gerente da farmácia, exija que eles trabalhem com os produtos da Adatina, eles ligam lá para a Adatina, a Adatina manda os produtos, aí você vai ter inclusive provadora, na sua cidade, você vai poder, sabe, inclusive testar os produtos, enquanto isso, tudo disponível na internet.